Olha aí pai! Dê-me usar alguém um bom tempo né ou redor, umhal se quebrou are no ar. Sombora os vítimos mixando por bar70. Olha aí cobre parar para comer seu verifi. Hoje é orchestido a Acredesa do Pambuco é o ROES! O Chelsea já dissemos em hoje. O Chelsea já dissemos em hoje. Tchau, tchau.